Salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui em outro vídeo do canal do Bluezilla. Olha aqui, o cara já tá rindo ali, por quê? O que você tá rindo? Aí gente, dá uma olhada, o Pedrão tá aqui. Fala, fala, fala. Belezinha ou o que? E aí, cadê o Supra? Tá em casa, velho. Mas por quê? O cara tá usando... Aí ó. Gente, dá uma olhadinha, isso aqui é um 1998, 1998, né? Skyline GTT. Só que eles meteram o GT... meteram o GTRzinho ali. Esse aqui, qual que é esse mesmo? Essa é o... Midnight Purple, né? E o Leta 2. Midnight Purple 2, galera. E esse carro aqui é do? Shop JDM. Shop JDM, quem conhece, é o Colton lá do JDM Supreme, o que tá fazendo as coisas do Drift do Diego? E esse vídeo, galera, como vocês estão vendo, é pra mostrar tudo sobre um GTT. E a gente vai comparar o GTT com o GTR. Vou tirar o GTR. Ó, não esquece uma coisa. Pode ser seu. Opa, pera aí. Então, gente, aqui ó. Penta fazendo a advertiser desse carro. Win this car. Se vocês entram, se tiver no Brasil ou nos Estados Unidos, você tem que entrar no Shop JDM.com. Então, você compra a camisa. Ou você entra aqui nesse Instagram, né? É, me segue aqui, ó. Aí, então tá o Shop JDM. E aí, galera, é isso aí, ó. Então, eles fizeram, é, sponsor no carro de Drift do Diego, tá ligado? Então, tem novidade vindo pros carros do Diego. Isso aí tem que ficar, como fala? Ligado. Ligado, porque, ó, vocês vão amar. Mas isso aí é outra coisa. Você não pode falar, né? Posso, posso, posso. Então, galera, vamos conversar sobre esse carro aqui. Eu vou falar o que eu sei desse carro. É, não desse carro, mas do GTT. E a gente vai comparar as coisas nesse carro com o GTR. E eu espero que vocês curtam esse vídeo. Como vocês sabem, deixa aquele likezão, se inscreve no canal. E o ele tá engasgando ali nos mosquitos. Caralho, velho, tem mosquitos demais aqui, viado. E é isso, gente. Então, esse carro aqui é o Midnight Purple 2. Bem parecido da, do, do Midnight Purple que eu tinha no R33. Esse carro aqui, ele é 1998. Igual o GTR, ele tem a luzinha do lado e o badge de GT. Só que o paralama é menor, porque a roda, o paralama da frente é menor e o paralama de trás também. De trás também. O de trás, ele é bem, a curva dele é bem reto comparado com o GTR. Depois a gente vai pôr os dois carros de lado a lado e a gente comparado. Mas, e a gente vai comparar. Mas aqui, ó. Aero Dynamic. Olha, uma outra coisinha diferente desse carro que eu tô notando, os tail lights. Tail lights são diferentes. Aqui, no GTR, o primeiro aqui é vermelho. Aquele ali é o branco. Esse aqui tá com os dois brancos. É, pinta, né? Mas eu tô falando de fábrica. Pinta, né? Mas assim, até o spoiler é igual. O porta-malas do GTR mesmo. Ah, esse todo aqui é do GTR. Ah, então você tá falando. Então, vou te mostrar uma coisa que o seu carro não tem. É, vai. Olha lá, gente. Olha que lindo, velho. Olha, olha. Olha o cheirinho, olha o cheirinho. Gente, galera, quem sabe eu tô procurando o interior do trunk, tudo pro meu GTR e é muito caro. Olha. Tá falando com o Pedro. Essa parte mesmo aqui, ó. 350 dólares do Japão, mais 300 dólares de shipping do Japão. Então, é muito louco ver um carro igual esse ter o trunk inteiro. Porque o meu, eu não tenho nada. Nem esse coreboard aqui eu tenho, gente. Na moral. É o coreboard só. Ah, tem a roda também. Caraca, velho. Tá inteiro. Tá inteiro mesmo. Você tá louco. Esse step, será que tá funcionando, velho? Eu acho que não. Esse step está funcionando aí. Então, essa aqui, esse carro tá com umas rodas do TE37 Replicas, eu acho, né? Não é a cara dele. GTR Replicas TE37. Mas ele tem Bramble. Não. É Bramble. É Bramble. É Bramble. Nós só falamos isso. Lógico que é Bramble. Lógico que é Bramble. Não, vamos ver a frente aqui. Ah, a frente é Bramble, tá ligado? Aqui, ó. A frente é Bramble. Ele tá com side skirts, que esse side skirts eu acho que não é original do GTT. É do GTR. Tem esse aqui, que esse aqui também não é original. A porta é very, very similar. É literalmente igualzinho. A gente vai abrir a outra depois e comparar. O Dash também é quase a mesma coisa. Isso aqui é só pra rolar o funk nervoso. Funk nervoso. Ah, e o carrinho tá todo limpo dentro, hein? Esses bancos aqui também não é igual do GTR. Tem um banco aí pra prestar pra mim, não? Tem não, velho. Vai ter que comprar um. Abre o capô aí. Vamos ver o RB25 desse trem aqui. GTR, caralho! RB26, então. Caraca, o headlight aqui tá saindo do bumper aqui, ó. Vê, esse aqui tá de burro. Então, gente... A gente tem um RB28 lá no Chape, né? Ah, tem um carro lá pra porta. Ah, por isso que o headlight tá saindo, porque tá quebrado o mount aqui, ó. Quebrou. Mas então, gente, aí ó. Esse motor aqui, quem não sabe, vai saber. É o do Jay-Zilla. É o do Jay-Zilla. Esse aqui é o RB25. Ele veio no GTT... Tá quente, hein? Tem um intake... Esse carro só tem intake e o blow a valve, né? O resto é tudo estoque, né? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Bota mais um pouquinho pra não store o motor. Esse motor tá uma merda, velho. Esse motor aqui é caro aqui, gente. RB25. Ele é 2.5 litros. Esse é o Neon, né? O Neon, né? Neon. É, o Neon. Neon, mas ele é turbo. E as pessoas, quando eles querem fazer um RB swap no G35 e essas coisas, eles pegam esse motor, porque o RB26 é muito caro agora. Mais de 10 mil dólares. E esse motor aqui, você acha na faixa de 4, 5 mil dólares. É, dependendo, né? Mas esse motor aqui mesmo, se você troca o intake manifold normal, põe um exhaust manifold em um turbo upgrade, isso aqui faz 450 cavalos, fácil. Fazer 800 agora. Esse aqui tá stock, né? Esse aqui deve fazer uns 300, 300 na roda. Aqui, ó. Deixa eu ver mais um pouquinho, ó, ó, ó. Não quer virar, não é? Ué, já tá no máximo. Tá louco? Tá no máximo. Eu tô voltando. O catalítico tá nele ainda? A gente pode cortar agora, a gente pode cortar agora, velho. Então, galera. Aí, galera. Ele tá inteiro. Samuel já que não mostra porra nenhuma. A diferença é ver esse carro ali, ó. Como você sabe que é um GT. Ai! Tá aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Motor na plaquinha. Não sei se dá pra ver. Tá aí, ó. Fala 26 esse aí, não fala? RB25. Fala 26, velho. Bt25. 26, vem daqui, ó. 26. Você tá... Precisa de óculos. Tá não, lá 26. E o chassis é ER34. Quando é o GTR, ele é BNR34. Não acredito em você. Acredito. Ah, e outra coisa diferente. A bateria do carro tá aqui na frente, ó. A minha bateria tá lá atrás. É verdade, velho. Vamos dar uma olhada dentro do carro aqui. Vem cá. Vamos ver a diferença do painel. É, mesma coisa. Tem a luz no meio, essa luz aqui. Isso aqui é tudo a mesma coisa. Não, o GTR não vem tanto solar. Ai, 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 ai. O GTR não vem. O GTT às vezes tem. Olha aqui, é o mesmo painel de controle no centro aqui, ó. É o mesmo, mesmo. Só que aqui o shifter é diferente. Esse aqui é a mesma coisa, só que ele tem um rádio diferente aqui. Essa coisa aqui é a mesma do meu carro. Isso aqui também. Aham. E só que isso aqui é o... É que tem o display ali. E esse tem isso. Tem um ali, não? Aí o dash tá parecendo que é a mesma coisa, velho. Literal. Eu acho que é a mesma coisa. Eu tenho isso aqui também. Tem essa coisinha aqui também. Nossa, não funciona. Não funciona. Sim? É, tem isso aqui também. Olha, vem se tá mexendo isso aí do lado aí. Agora, esse TCS off aqui. Esse é o perigoso. Eu não tenho esse não. Esse é o perigoso. Já fez drift com isso aqui ou não? Sem querer, querendo, eu fiz. Não fala bocada. Ó, esse aqui é o... Boost control. Não, Boost control não. Pra ver o gauge de óleo, bateria. Mas, ó, na moral, ele tá inteiro e ele é igualzinho o GTR por dentro. Tem só umas coisas diferentes. O motor também, né? O que é? ProStage 15W. Não sei o quê. Então. O carro veio pra América com 109 milhas. Eu botei... Eu botei essas milhas todas aí no carro, velho. 109 mil quilômetros? É, quilômetros. Já tinha 4 mil quilômetros. É, eu fui pra... Caraca, essas luzes que normalmente é pra tá vermelha, ele tá um purple, tá vendo? E ali que é amarelo, ele tá... Sei lá, eu nem sei que cor que é essa aí. Você tá ligado que eu botei leão nesse carro, né? É, só que não sei se vai dar pra mostrar na câmera aqui agora. Ô, essa buzina... Tem um volante aí, não? Que essa buzina não funciona, não. Perta ela aí. Será que... Tá outro dia, velho. O meu também não funciona. Do meu carro. Você tem a buzina no seu carro? Eu tenho. Tem um grill, não? Grill, não. Vou roubar o seu lá, pra você dar um grill. Roubaram o meu grill. Vamos dar uma volta, vai. Vamos andar nele? Vamos. Você não. Você vai dirigir. Vamos lá. A gente vai fazer um drift nervoso aqui. Esse... Esse... Parece que isso aqui era o estoque e eles cortaram, olha lá. Não ganho, não. Mano, eles cortaram aqui, ó. Isso aí cortado, olha lá. Ah, é mesmo? E meteram isso. Ué, tá ali. Ah, essa é a parte do estoque de baixo. E eles cortaram e puseram isso de fibra. Olha, olha. Então esse aqui é o estoque e eles cortaram. É sim, é sim. É coisa? É, mas isso é de metal. Isso aqui não. Não é metal não, caralho. Isso aqui é metal. Ah, não, não é não. Quebra não, quebra não. Não é não. É metal. Caraca, que coisa esquisita, velho. É um réplica verdadeiro. Réplica verdadeiro? É réplica, caralho. É um réplica. Não, é verdadeiro. Vamos dar uma volta, vamos sentir o carro. Vamos, que vamos. Vamos, passageiro no E34. Você tá louco. Ah, carrinho, smooth. Olha essa ré. A minha ré? É. Pra lá, é, mesma coisa. Só que eu tenho cuidado aí, caralho. Que eu tenho câmera de trás. Tem que meter uma câmera e um display aqui. Ó, carrinho sound good. Você quer cortar? Opa! Tá no mesmo, como que fala? O mesmo som do MR2, quando eu fiz aquele swap no azul. Entendeu? É. Turbo. Aham. Meu. Caralho. Ele tá, ele tá até... Ah, não é ruim. Só que eu senti ele na primeira, o brake na poluna o B, né? É. Eu acho que é por causa que ele tá fazendo muito, muito boost. Tá de boa, o Caim tá, ele não tá tão, tão, é... Deixa eu te mostrar a coisinha. Ah, o ar-condicionado funciona, caralho. Isso aí foi uma coisa que eu tive que arrumar no meu carro. Nossa, o arzinho frio, velho. Pode ir pros encontros no verão, de boa. Quem ganhar esse carro aqui, você tá louco. E deve ser uma delícia dirigir nele. Esse é o 5 Speed, né? É. 5 Speed. 5 Machinha, de boa. Ué, parece que tá... Tem redão na frente. Gente, o carrinho tá... O carrinho tá bom. Opa, o freio tá bom também. Não funciona, né? Rambo, Rambo, Rambo Brakes. Comendo as curvas. Speed Racer. Gente, carrinho, na moral, assim... Eu sei que sempre tem cara que fala bosta de GTT, que não é GTR, mas, mano... Mas o preço de GTT tá alto, velho. É, o preço de GTT tá alto, mas... Mano, o povo que não tem GTT e não tem GTR... Fala merda. Fala merda da opinião deles. É os caras que dirigem super branco. É. Não, é os caras que dirigem bicicleta, talvez. Sei lá. É foda. É andar de bicicleta. Pilotar. Mas, gente, na moral, o carrinho tá de boa. Quem for ganhar esse carro aqui, vai ficar feliz. Ó, vou segurar aqui e fazer um brake boost. Pera aí, deixa eu segurar... Deixa eu segurar no puto que pariu aqui. Não tem que acelerar não, velho lá. A multa é duas aqui. Tem que segurar no puto que pariu. Aqui não, aqui é só curva. Um brake boost, ó. Olha. O brake boost nervoso, hein? O que que faz, velho? É engraçado, velho. Esse cara precisa de um novo tubo, velho. Põe um novo tubo nesse trem aqui, fica de boa. Não sei, mas só pra fazer mais horsepower. Ah, é? Pra ser mais enjoyable, entendeu? Pode usar o caralho, velho. Claro. O caralho tá novo. Tá vendo? Essa ponte que eles estão refazendo. Se você quiser dar uma virada aqui pra voltar. Nossa, o driveway bonito das casas, tá louco. Vamos embora aí. Essa ponte aqui tá em construção já tem anos, galera. Até hoje não termina. É igual o GTR, Z1. Meu GTR já tá de boa. Caralho! Aí vai. Ó, na moral, esse som desse motor, duplo a valve e tudo, me lembra muito do MR2 azul. Quando eu fiz o swap dele. Caiu uma árvore aí, mano. Ó, o carrinho tá puxando de bom. Na moral, tá top. Agora eu quero fazer um autocross. Autocross? Agora eu quero fazer um autocross. O carrinho tá de bom, velho. Vai, faz um launch aí. Pá! Do que quebra a transmissão, hein? Não é two steps, não. Não? Ó o cavalo ali, mané. Ó, ó. Cavalo, cavalo. Ó lá. Caralho, eu tiro a mula. Ó lá. 3 cavalos, velho. Ih, caralho, o gulho tá parado, você viu? Nossa, casa linda aquela ali. Caralho, o carro anda, velho. Esse carrinho anda, velho. Mas, ó. Fala sério, você prefere isso ou o Supra? A carinha do mal, ó lá. O Supra não vai ser assim, não, velho. É! Tadinho do Supra, velho. Tem que tirar pra dar um rolé com ele. É, velho. Troquei as rodas dele agora, tá uma rodada diferente. Opa! Prestar uma coisa diferente. Ué, tenta ir no show amanhã, velho. Amanhã, pra ir pra outro lugar, né? É, mas... Na moral, o carrinho tá andando muito bom. Na pele, na pele com um delizinho, né? Ó, esse carrinho aqui dá pra você enjoy muito, velho. Na moral, a pessoa que ganhar esse carro aqui vai ficar feliz. Velho, se você, ó, pega esse carro, faz um tune. Porque o carro não tá tunado, né, velho? Não. Não tá tunado. Faz um tune, nem... Tá a metade, tá ligado? É, mas faz os capes inteiros, né? É, bota um intake nice no carro, tá ligado? É, tira o MAF, Mass Airflow Sensor. Ele restrita muito. É, deleta aqui do lado. Nossa, o carro já... Pode ser isso, o carro tá coisando. Ah, é estranho. Aí, é aquele sensor que fica antes do intake, galera. Com o sensor usado. E aí agora, gente, obviamente, só pra vocês verem uma diferença. O meu paralama na frente não é o stock. Então ele é bem mais, né, wide. Mas pra vocês verem aqui, ó, olha a diferença. Ah, isso aqui é a diferença. Isso aqui, ó. Não, mas isso aqui também, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, é porque é isso aqui, ó. Isso aqui é a diferença. Não, mas isso aqui também. Não é, não. É isso aqui também, ó. É isso aqui. Tá, é isso aí. Tá, você já descobriu. Como se tira o parafuso de trás? Os parafusos do lado, do outro. É, mas isso aqui não tá no caminho, não? É, ué. Eu não preciso tirar. Isso aí tá riveted nele. E aí, gente? É isso aqui que eu tava falando. Ó, eu acho que o dash é o mesmo dash. Entendeu? Isso aqui é a mesma coisa. O cluster, obviamente, é diferente. E as partes aqui do meio é literal a mesma coisa. Isso aqui, ó. É só isso aqui que troca. Entendeu? E aí... Aquilo é diferente, ó. É. É, pra controlar aquilo. É isso aqui. Mas isso aqui é o mesmo, ó. Esse aqui embaixo é o mesmo. Só que o seu não tá aqui. Ele tá aqui. E isso aqui é uma coisa de televisão que eu quero tirar fora. Eu vou pôr um rádio de verdade aqui. E isso aqui, ó. As pessoas que tem o GTT, eles podem comprar, tá vendo? Isso aqui é uma capa e compra o multimedia. E pode pôr ali em cima de boca. Caralho, você aqui tem um. O que aí? O Celso. É, o Celso deve ter um extra. Tem. E outra coisa, galera. Aqui, ó. Aí, gente. É por isso, tá vendo? Olha isso aí. Nossa, ué. Eu não tenho... Eu tenho absolutamente nada. O que que eu li? Isso aqui é o surge tank de gasolina. Caralho. Ele vem do tanque de gasolina. Tá vendo? Entra aqui e aqui tem duas bombas que vai nas rails. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem coisa pra caralho isso aí, velho. Aí, gente. Tá vendo? Eu não tenho nenhum cover, nem isso aqui, nem nada. Ô. O cara me roubou tudo. É isso aqui? É o quê? É pra ligar o seu 4x4. E esse aqui é o Ricas, tá vendo? O óleo do Ricas. Ah, eu tenho que chegar lá. Aquele lá também tem. E aí a minha bateria aqui atrás, tá vendo? O meu não é Ricas, é o Mano Richer. Não, aquele lá não tem Ricas. Tem. Não, o do Steering. Tá atrás. Ele vira o Steering? Tem? Caralho. Eu tava lá embaixo e falei, caralho, tem um lá atrás. Então, e quando você vira o volante, ele vira o volante de trás também? É. Não, o volante de trás não, a roda de trás. A roda de trás, é. Todo o 34 tem, caralho. O 33 eu sei que tem. Não, todo o 34 tem. Caralho. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, caraca, tem mesmo. Aí, gente, então, aquela coisinha que vocês viram. Aquela coisinha que vocês viram lá atrás do meu carro, que tem um tanquezinho de óleo, é pra isso aqui, ó. Tá vendo? Quando você tá dirigindo o carro e vira forte, ele vira também aqui atrás. É só um pouquinho. É tipo duas polegadas, tá ligado? Tipo de um tie rod aqui, ó. Será que ele vira mesmo, velho? Vira. Mas vira muito pouquinho, né? Você quer ver? Liga o carro, você liga o carro e vira o volante all the way. Vamos ver se ele liga. Eu não vi nada, não. É, gente, eu acho que isso aqui é quando só tá andando. Mas tem que ter cuidado, porque como esses carros são bem mais antigos, dá falha. E o R33 era um carro que dava muito falha dirigindo com isso. Aí imagina, você tá virando numa curva, aí a de trás vira também. Dá um problemão esse trem. Aí botam as pessoas, arranca fora. No meu R33, que eu tinha, eu arranquei fora. Ah, dá pra ir, ó. É, mas tem umas coisinhas, né? Era pra ter uma capa aí pra abrir, velho? É, mas alguém... Era aqui, ó. Nem fiz, nem fiz. Nem leite, tá quebrado aí. Tá rasgado. Não rasga por mais, não. Mas é isso, gente. Então, ó. GTT. GTT. Tá de boa. Opa, aqui tá um pouco desalinhado. É o calor que esquentou e subiu pra cima. Se você ver baixo, não tem como, né? Então, galera. Eu vou terminar esse vídeo aqui mesmo. Olha lá, olha a conta feia, subiu na garagem dele, ó. Quebrou o lipo, né? Quebrou o lipo. Quer ligar o Neon aí pra ver? Ver se pode pegar a câmera? Pegar o DCS aqui. Ele pôs o Neon no carro também. Você sabe que tá ligado que é Neon em português, né? Neon. Neon é Neon em português. Neon? Neon. Mano, essas rodas tá muito feio. Você tá louco. Nossa. Uma semana mais, galera. Minhas rodas chegam. Apá. Aí, ligou. Só que de noite fica muito melhor por causa que ele tem nas rodas também. As rodas são brancas. Ele dá tipo um... Um reflecto na roda bem massa. Mas então, galera, é isso. Espero que vocês curtirem esse vídeo. É 1998. O Skyline GTT. Pode ser seu. Se você quiser entrar... Oi? Quando eu nasci? Você não nasceu em 98. Você nasceu em 88. Mas é isso, galera. Tamo junto. Obrigado por ter assistido. Se quem gostou, se inscreve no canal. Deixa aquele likezão. Eu acho que o próximo vídeo vai ser a gente dando um rolezinho nos dois GTR. O que vocês acham? Fala aí no comentário se vocês querem isso. Tamo junto, galera. Até o próximo. Falou! 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 Falou!